Aproveitar esse tempo, excelência, vou falar daqui mesmo. Primeiro para cumprimentar, hoje a igreja celebra a padroeira dos músicos, cantores, que é Santa Cecília. É sempre bom até para quem é católico, mas também para quem não é em termos culturais, Santa Cecília, ela é padroeira dos músicos e até a gente anotou algumas coisas interessantes, porque estes santos que a igreja chama, são exemplos de pessoas, normalmente mártires, que não abriram mão da sua fé e acabaram morrendo por conta disso. Cecília, ainda jovem, quando se casou, ela se revelou a conversão ao cristianismo e também fez um voto de virgindade perpétua. No casamento dela, ela apresentou isso ao seu marido e que ela não poderia ter relações matrimoniais. E convidou ele também a esse mesmo voto e ele aceitou. Também seu irmão abraçou esse mesmo voto, mas ambos irmãos, Cecília e seu irmão, foram presos, torturados e decapitados. Mas olha só algo interessante. Junto aos dois, o oficial encarregado da decapitação, no caminho de transporte deles, foi convertido pelas palavras de Cecília, foi convertido e não quis executar a ação e também foi decapitado. Mas no caso de Cecília especificamente, eles não queriam colocá-la em praça pública, porque ela era uma pessoa muito pública, querida. Aí trancaram Cecília num ambiente... Eles dizem um termo assim que eu não sabia explicar exatamente o que seria, mas vamos por uma câmara de quente, que ela morreria por asfixia. Mas ela foi, olha só, ela foi encontrada, ela foi encontrada depois de dois dias viva. Não, isso não foi suficiente. E apesar... E quando ela foi decapitada, apesar dos três golpes na nuca, não conseguiram cortar, não conseguiram cortar, decapitar. Mas aí ela veio morrer, três dias de agonia, somente três dias depois, tempo suficiente dela entregar seus bens, seus bens aos pobres, o que a casa que ela tinha entregou para a igreja, enfim, então é uma história muito forte, mas para simbolizar o que é uma fé, que ela não abriu mão da sua fé e foi martirizada exatamente porque ela se converteu ao cristianismo e jurou a crença no deus trino até o seu final. E ela é, portanto, a padroeira da música, meu caro Robson Risse, o senhor que é cantor, porque a igreja entendeu que ela cantou com a vida uma canção de amor a Jesus, por isso ela é hoje a padroeira, a padroeira dos músicos. Uma outra questão, excelência, eu gostaria de passar uma indicação que nós fizemos em 2021, mais precisamente um ano atrás, em novembro, sobre a carência de parte de recolhimento de veículos da nossa cidade. Fizemos reuniões com o secretário, isso causa problema sério na execução dos procedimentos de veículos irregulares. E a gente viu notícias na imprensa do edital de licitação para concessão do pátio de apreensão, eu acho que isso vai ser muito positivo por dez anos, e hoje está encerrando, inclusive, a entrega dos envelopes, acho que vai ser importante para que os órgãos de segurança pública possam efetivamente aplicar as sanções importantes nos casos de veículos irregulares circulando na nossa cidade. Acho que por agora é só, e a gente, no momento certo, faz os outros posicionamentos. Obrigado.